E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-Enem. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, a barba castanha também curta, estou com uma camiseta magenta do projeto e aqui atrás de mim um quadro branco no estúdio da TVE, onde a gente grava o Pré-Enem. E aqui do ladinho, no canto da tela, tem a Lucimeia, nossa intérprete de Libras, que depois vai trocar ali com a Suzana, nossa outra intérprete. Quero mandar um abraço para elas e agradecer o trabalho delas, que é muito importante para garantir a acessibilidade. E hoje, na nossa aula, a gente vai abordar os povos indígenas do Brasil e o título da nossa aula é Como os indígenas viviam antes do Brasil. Eu vou explicar um pouquinho essa ideia, antes do Brasil, como assim. Queria, antes de só deixar o recado para vocês, pedir para vocês me seguirem ali no Instagram, em arroba aqui, prof.lucaslabella, e agradecer a minha curadora, Andressa Domanski. Um abraço, Andressa. E vamos para a nossa aula e vamos para as nossas questões. Então, nossa situação problema. Como os indígenas viviam antes do Brasil? Como esses povos viviam antes de 1500? Antes da chegada dos portugueses? E como eles chegaram aqui na América? Como a América foi povoada? Quais são as etnias, os grupos, as línguas e as culturas indígenas do território brasileiro? Já ressaltar aqui, então, essa diversidade de povos indígenas com diferentes costumes? E falar que esse Brasil, então, porque como eles viviam antes do Brasil? O Brasil não existia antes de 1500. E o que isso quer dizer? O território, que hoje a gente chama de Brasil, ele existia. Mas o Brasil é uma invenção colonial, que acontece depois da chegada dos portugueses. Os povos indígenas chamavam essa terra de Pindorama, alguns deles, principalmente os povos Tupi. Cada povo chamava de uma forma. Mas esse território também era pensado, era organizado de um jeito muito diferente. E para os povos indígenas, essa terra, ela é sagrada, ela é a origem do mundo deles. E para os portugueses, a partir de 1500, esse território começa a ser visto de uma outra forma. Os portugueses não consideravam o território brasileiro um território sagrado. Aqui era um território colonizado, um território a ser explorado. Os indígenas viam a natureza como algo sagrado. Os portugueses viam essa natureza como um produto, uma mercadoria, algo a ser explorado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história dos povos indígenas antes da colonização, como eles viviam, então, antes da chegada dos portugueses. E aqui, então, no nosso próximo slide, a gente vai debater como a América foi povoada, como esses povos indígenas chegaram aqui na América e no Brasil. A gente tem algumas teorias principais. A mais aceita é a teoria do Estreito de Bering, que esses povos, então, eles teriam vindo lá da Ásia. E o Estreito de Bering, ele tem quase que uma conexão da Ásia aqui com a América naquele momento, cerca de 10 ou 20 mil anos atrás. Esse Estreito aqui, ele estaria congelado por causa da Era Glacial. Então, era possível fazer essa travessia a pé. E é a teoria mais aceita, então, de como os seres humanos, como os primeiros seres humanos chegaram aqui na América, provavelmente cerca de 20 mil anos atrás. Mas isso ainda é muito debatido hoje em dia. Essa teoria do Estreito de Bering diz, então, que esse povoamento teria começado pela América do Norte e, pouco a pouco, esses povos teriam descido para a América do Sul. E ele também está muito baseado numa evidência arqueológica, que é a da cultura de clóvis, de sítios arqueológicos no México, que tem, principalmente, pontas de flecha de cerca de 12 mil anos atrás. Então, por muito tempo, se pensou que essas eram as evidências mais antigas da presença humana na América e se cravou essa data. Então, os seres humanos chegaram a cerca de 12 mil anos atrás, segundo a cultura de clóvis, que tem sítios no México. Depois, surgiram algumas outras evidências. E uma muito importante é o crânio fossilizado da Luzia, que foi encontrado num sítio arqueológico ali em Minas Gerais. Então, fizeram a datação desse crânio através do carbono 14 e se viu que ela provavelmente viveu mais ou menos há 13 mil anos atrás. Então, a descoberta da Luzia fez com que se percebesse que provavelmente já tinham seres humanos na América antes de 13 mil anos atrás. Porque se já tinha pessoas aqui no território brasileiro, quer dizer que eles chegaram lá na América do Norte alguns anos antes. E daí, outras evidências fizeram recuar essa data ainda mais. Isso ainda está em debate. Mas, na toca do Boqueirão da Pedra Furada, uma escavação liderada por Nied Guidon encontrou vestígios que são datados em cerca de 40, 50 mil anos atrás. Então, se questiona, hoje em dia, quando o ser humano chegou na América? Os primeiros humanos? Foi há 50, 40, 20 mil anos atrás? Isso ainda não está completamente comprovado. Segue essa discussão. E, além da datação, tem uma questão da origem étnica desses povos e como eles chegaram aqui. Então, esses povos eram povos que viviam ali na Ásia, povos asiáticos. Tem teorias que dizem que alguns povos que vieram para cá eram ali da Polinésia, ou até povos da África que vieram, cruzaram a Ásia, cruzaram o Estreito de Bering e chegaram aqui. Alguns arqueólogos também acham que os seres humanos podem ter vindo via o Oceano Pacífico. Então, ainda tem muita discussão sobre isso e a gente depende desses vestígios, desses achados arqueológicos para poder contar essa história através dos vestígios que sobraram de muito tempo atrás. E, pessoal, além dessa questão de como a América foi povoada, tem essa questão de como o Brasil foi povoado. E será que são povos que realmente vieram ali do Estreito de Bering e foram descendo? Ou, segundo essa teoria do Oceano Pacífico, poderiam ter vindo povos direto pelo oceano e vindo aqui para a América do Sul, sem passar pela América do Norte? Então, essas teorias ainda estão em discussão, como eu disse para vocês. E se tem teorias que elas tentam juntar todas, que dizem que não teve só uma onda migratória, então, pode ter vindo pelo Estreito de Bering, pode ter vindo pelo Pacífico, vindo povos asiáticos, povos polinésios, tudo isso ainda em discussão e dependendo de mais evidências arqueológicas. E aqui a gente tem uma reconstrução do crânio da Luzia. A gente vê nessa imagem uma mulher negra, careca, com um nariz e com uma boca mais protuberantes. E do lado dela, a gente tem um mapa da América do Norte e da América do Sul, mostrando essas ondas migratórias que viriam lá da Ásia, da América do Norte, descendo para a América do Sul. E a gente vai falar de uma pré-história brasileira. Essa concepção de que, antes da escrita, se vivia uma pré-história, um período sem história, que hoje em dia a gente já consegue conhecer melhor por causa dessas evidências arqueológicas. E a gente vai falar de três formas de vida principais desses povos indígenas do Brasil. Dos caçadores e coletores, dos povos dos sambaquís e agricultores. Os primeiros habitantes da América viviam da caça e da coleta. Eles percorriam o território em busca de frutas, de vegetais, de raízes que eles pudessem comer e caçavam animais. Então, esse foi um dos principais modos de vida desses povos aqui. Mas também no Brasil, há cerca de 10 mil anos atrás, até 5 mil anos atrás, existiam povos dos sambaquís nos litorais, no litoral brasileiro. Como é que esses povos viviam? Eles acumulavam conchas, viviam em cima dessas conchas acumuladas. Aqui a gente tem uma imagem de várias conchas de um sambaquí. E eles coletavam, principalmente, moluscos e frutos do mar. E eles viviam em cima dessas conchas acumuladas e ali eles também enterravam os seus mortos. Tem muitos sítios arqueológicos de sambaquí em Santa Catarina. Às vezes o pessoal vai veranear lá e tem... Ah, aqui, visite um sambaquí, um sítio arqueológico, pessoal. Vale a pena, visitem. Faz parte da nossa cultura. E esses povos do sambaquí foram desaparecendo cerca de 5 mil anos atrás. E eles provavelmente começaram, então, a se sedentarizar, abandonaram uma vida nômade de andanças por aí e se fixaram em um lugar. E eles provavelmente passaram a praticar a agricultura. Então, vários povos indígenas plantam os seus alimentos, domesticaram várias plantas que hoje em dia são importantes para nós, fazem parte da nossa alimentação, da nossa cultura. A gente vai falar um pouquinho ali da mandioca e a gente, aqui no Rio Grande do Sul, gosta muito de beber o chimarrão e algumas pessoas não sabem que essa é uma tradição dos povos indígenas. A gente se apropriou dessa tradição destes povos de beber o chimarrão. O mate, então, vem deles. Atualmente, a gente vai falar de alguns dos principais troncos linguísticos desses povos indígenas. Tem o tupi e alguns... dentro do tupi, a gente vai ter os guaranis, vai ter vários outros povos, os munducuru, os guajajara, vários dialetos diferentes, várias línguas dentro desse grande grupo que a gente chama de tupi. O macro-g vai ter os botocudos, os bororo, os caipó, os caigangue e os próprios g. Muitas línguas, muitas famílias diversas, muitos povos diferentes dentro do macro-g. E esses são os dois principais do Brasil. E tem o Aruac, que tem povos por toda a América do Sul, toda a América Latina. E é importante ressaltar essa questão, então, dessa diversidade dos povos indígenas, que a gente vê, às vezes, eles como um povo só. Não, tem muitas culturas, muitas formas diferentes de se viver. Isso, se a gente pensar, o Brasil já tem uma diversidade enorme e, na América, ainda mais. A gente tem que falar também dos povos, os incas, os maias, os aztecas. Tem aulas muito legais da Andressa falando sobre esses povos. Hoje a gente não vai ter tempo de falar sobre eles. Mas eu vou falar uma questão importante também, que a gente está, desde o início, falando em povos indígenas e evitando falar a palavra índio. Por quê? Índio, hoje em dia, é uma palavra que a gente já problematiza, já questiona. Ela surge como? Daquela confusão dos europeus, dos colonizadores que chegaram aqui e acharam que, na verdade, esse território era um território lá do Oriente, lá da Ásia. Eles achavam que tinham chegado na Índia e chamaram os povos nativos daqui, então, de índios por isso. E a gente sabe que essa palavra, hoje em dia, ela está carregada de um significado muito pejorativo, muito caricato. E, às vezes, as pessoas falam índio e já fazem uma imitação que é desrespeitosa, já falam coisas que são muito preconceituosas. A gente sabe pouco sobre essa cultura, sobre esses povos. e, às vezes, o pouco que as pessoas acham que sabem ainda vem de um lugar de muito preconceito. E a palavra indígena, então, ela vem para substituir esse engano, para ser um pouco mais respeitosa, mas é importante a gente ressaltar que indígena quer dizer nativo. Então, existem vários povos indígenas, os povos indígenas do Brasil, povos indígenas da América, os povos que viviam aqui. Então, quando a gente fala de povos indígenas, não são só os nativos brasileiros. Eu posso falar de um povo indígena do México, do Peru, de vários países diferentes. E uma outra coisa que é importante também é a gente marcar que esses povos, eles têm muita história. O que isso quer dizer? Que os povos indígenas de hoje em dia não vivem da mesma forma que eles viviam há 100, 200, 500 anos atrás. Por vezes, as pessoas têm uma noção também preconceituosa de que esses povos não tiveram mudanças através do tempo. E eles tiveram muitas mudanças, sim. E por isso que é importante a gente estudar a história deles. E ressaltar aqui, então, a importância da arqueologia e da antropologia, que nos ajudam a estudar esses modos de vida dos indígenas e também a cultura deles. Como é que eles veem o mundo? Como é que eles concebem esse mundo em que eles vivem? Que eles têm uma concepção bem diferente da europeia. Aqui, então, mais uma imagem de um sambaqui. Pensar, então, que esse sambaqui é um vestígio de milhares de anos atrás, na época, então, que as pessoas moravam, viviam aqui. Ele não estava completamente coberto de areia. Então, embaixo aqui da areia tem diversas conchas e vestígios da cultura material desses povos, utensílios que eles usavam, e também corpos desses indígenas que viviam aí. Eles enterravam seus mortos nos sambaquis. Aqui a gente tem um mapa dos principais povos que habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses, dos colonizadores, em 1500. E a gente pode ver, então, essa diversidade, que tinham vários povos tupi-guarani. Quando a gente fala tupi-guarani, já é uma generalização. Eles têm vários povos tupi-guarani. Os Gê, os Aruaque, os Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua. Os Charrua aqui no sul do Rio Grande do Sul estão bem presentes no território que hoje em dia é a Argentina e o Uruguai. E lembrar isso, essa fronteira do Brasil, ela não existia. O país que a gente chama de Brasil, hoje em dia, não existia antes de 1500. E ele não começa a existir nem em 1500. 1500 é o início do processo da colonização, que a gente vai estudar melhor na próxima aula. E aqui a gente vai falar dos principais sítios arqueológicos brasileiros. A gente tem os povos tapajônicos e marajoaras, da região amazônica. Povos que têm uma cerâmica muito bonita, muito importante para a cultura deles. Os sambaquis, que a gente mencionou agora há pouco. A Lagoa Santa, que é onde encontraram o crânio da Luzia e vestígios entre os mais antigos da vida no Brasil, de cerca de 12 mil anos atrás. A população do Alto Xingu, que é uma população, sociedades complexas, que desenvolveu agricultura. São Raimundo Nonato, onde tem a Serra da Capivara, onde tem pinturas rupestres e sítios, então, que a Né de Guidon escavou. Que se tem datações de cerca de 40, 50 mil anos, que mostram essa presença mais antiga de seres humanos na América. Tradições Umbu e Humaitá, da região sul. Tradição Umbu, então, importante, com vários utensílios de caça, que difundiu o uso dessas ferramentas para caçar animais. Povos de Itararé, no sul e no sudeste. Povos que faziam casas embaixo da terra, que ajudavam a preservar a temperatura. Eles guardavam seus alimentos também, tinham túneis, conectando essas casas. Aqui a gente também pode ver essa diversidade. Vários povos, culturas diferentes, modos diferentes de conseguir a sua caça, conseguir o seu alimento. muito importante a gente marcar isso. Que existe uma diversidade muito grande de povos indígenas que viviam de formas muito diferentes. E a gente vai marcar essa questão também dos saberes, das tecnologias e as culturas indígenas. E ressaltar, então, que a tecnologia é uma questão de adaptação ao meio ambiente. Então, muitas pessoas acham de uma forma errada que os povos indígenas são atrasados, são menos desenvolvidos. Qual é o nome disso, gente? O nome disso é racismo. Se a gente considera que um povo é inferior, é menos desenvolvido do que a gente, a gente está sendo racista. E a gente tem que perceber a especificidade da tecnologia indígena. Que é o quê? É uma tecnologia que estava adaptada à forma de vida deles aqui nesse ambiente. E se eu, se me largassem assim, ou se me largassem vocês, no meio da Amazônia profunda, vocês conseguiriam sobreviver? Não, né? A gente não ia conhecer as plantas, a gente não ia saber produzir ferramentas para nos ajudar. E os povos indígenas viviam e vivem muito bem naquele ambiente. Porque eles se adaptaram, souberam produzir a tecnologia necessária para viver naquele local. E a gente tem que ressaltar que os povos indígenas produziram saberes e tecnologias muito importantes para nós até hoje. Como, por exemplo, a mandioca. A gente tem aqui uma imagem de uma mulher indígena fazendo, ralando a mandioca, fazendo aqui uma farinha dela. E como até hoje isso é importante na nossa alimentação no Brasil, a domesticação, o desenvolvimento da mandioca foi feito pelos povos indígenas, que não só domesticaram, como desenvolveram diversas formas de consumir essa mandioca. O beiju, o tucupi. Então, a gente tem também que saudar e exaltar essa tecnologia, esses saberes indígenas que a gente, por vezes, não conhece também. Os saberes de plantas medicinais, quanta tecnologia, quantos saberes que os indígenas desenvolveram que são importantíssimos e que, por vezes, a gente ignora ou não valoriza. Então, a gente tem um patrimônio cultural indígena muito grande em termos de saberes, de tecnologias, de cultura, de palavras, e a gente não conhece e não valoriza esses saberes. O que isso demonstra? O nosso etnocentrismo e demonstra um pouco desse racismo. Existe, sim, muito racismo voltado para pessoas indígenas. A gente tem que tomar muito cuidado se a gente valoriza uma educação antirracista, se a gente não quer ser racista, a gente tem que perceber certas caricaturas, certas frases desrespeitosas, certos pensamentos, e até perceber que os indígenas, então, eles têm um outro modo de vida e valorizar esse modo de vida. Os indígenas valorizam o descanso, a brincadeira, o tempo passado em comunidade, e muitas vezes eles são criticados por isso, e o quanto isso não falta por vezes na nossa própria sociedade. Então, eu acho que a gente também tem muito o que aprender com os povos indígenas e com a forma que eles vivem. E aqui, a gente vai para a questão 70 do Enem 2021, vou ler o enunciado para vocês, para a gente saber o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai procurar no texto. Então, no texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do... Então, o que ele vai mostrar que é importante aí? Vamos ler o texto juntos. Foram esses cientistas chavante que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham o conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas. Para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente, aquela precisa ser comida pelo lobo. Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada totalmente. O que eles estão falando aqui? Que dependiam dos saberes dos povos indígenas para conseguir fazer com que certas plantas silvestres germinassem. O que esse texto está nos mostrando aí? Será que ele está nos mostrando a importância da prática agrícola para a logística nacional? E a agricultura é importante para o Brasil enquanto uma nação, mas o texto não está falando exatamente disso. Então, essa não é a alternativa correta. Ele está falando do cultivo de hortaliças para o consumo urbano. Ele não falou nada do consumo na cidade. Então, também não é essa a alternativa. É a alternativa C. Ele está falando do saber, da importância desse saber tradicional para a conservação ambiental. Para mim, parece essa a alternativa. Ele está dizendo que esse saber ancestral dos povos indígenas foi muito importante para conseguir conservar e até recuperar o meio ambiente, recuperar florestas, o cerrado brasileiro. Então, me parece a alternativa C por isso. Na D. Criação de gado para o aprimoramento genético. Definitivamente não. Não está falando de gado, isso tem a ver com agronegócio que muitas vezes coloca os povos indígenas em perigo. Então, não é essa a alternativa. A alternativa E. Reflorestamento comercial para a produção orgânica. Ele também não está falando da questão comercial aqui. Está falando da preservação do meio ambiente. Então, é a alternativa C. Saber tradicional para a conservação ambiental. E a gente vai resolver mais uma questão juntos, que é a 63 do Enem 2021. E aqui falando também de uma questão muito importante do tempo presente. Vamos ver o que o enunciado vai pedir para a gente procurar no texto. O texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social marcada pelo... Então, vamos ler o texto e ver qual é essa relação que ele mostra. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora. Nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar esgarçamento das relações sociais destes grupos que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Então, o que esse texto está dizendo aqui? Que esses povos que vivem na floresta, eles geralmente sofrem muito com a atividade extrativista de mineradores. E isso é um perigo muito grande no presente, gente. tem vários povos indígenas que têm as suas terras ameaçadas porque garimpeiros invadem esse território para extrair minérios. E alguns indígenas acabam sendo, inclusive, mortos nesses conflitos. E o que o texto está dizendo, então? Que essa atividade econômica mineradora tem uma relação com essas organizações sociais desses povos que ela mostra o quê? A escassez do incentivo cultural? não, ele não fala nada disso na questão. O rompimento de vínculos locais. Então, essa atividade econômica, ela rompe o vínculo dessas populações entre si e também com o meio ambiente. Me parece a alternativa B. Carência de investimento financeiro. Também não fala nada de investimento financeiro aqui. Estabelecimento de práticas agroecológicas. Elas seriam importantes, mas fala disso no texto? Não. e enriquecimento das comunidades autóctones. Autóctone é um sinônimo de indígena. Ele fala que essas populações estão enriquecendo? Não. Ele está falando que elas estão tendo um rompimento. Então, é a alternativa B. Rompimento de vínculos locais. E aqui no último slide, então, gente, agradecer a audiência de vocês. Aqui a gente tem cerâmicas marajoaras, urnas funerárias. Eles utilizavam essas cerâmicas para guardar alimentos e também como urnas funerárias. E é isso aí, pessoal. Agradecer vocês e partiu passar. Música 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 Música